Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago uma dica de economia para você não gastar mais dinheiro na farmácia para esse problema que você está enfrentando neste exato momento. Então para isso vocês vão precisar de um limão, pode ser um limão assim, deste tamanho. A gente vai cortar este limão em pequenos pedaços. Então, comece assim cortando ao meio. E claro, se você gosta de conteúdo como esse, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e também não perder nenhuma dica de economia. Vamos continuar cortando. Deste tamanho aqui já está o suficiente. Agora vocês vão precisar de um mixer ou um liquidificador. Vocês vão pegar este limão que você cortou e você vai colocar aqui dentro. Então, vai ficar assim, deste jeito. Agora o que vocês vão precisar é de gengibre. Você pode utilizar o gengibre inteiro, deste jeito, que está aparecendo na sua tela, ou você pode utilizar o gengibre assim, em pó. O gengibre em pó você encontra em qualquer loja de produto natural e também você encontra em supermercado. Então, se você for precisar, se você for utilizar o gengibre inteiro, você vai precisar de um pedaço assim, deste tamanho. Se você for utilizar o gengibre em pó, você vai pegar uma colher pequena e você vai pegar esta quantidade aqui, verifique, é uma colher bem pequena. A gente vai colocar aqui, assim, deste jeito. Agora, outra coisa que você vai precisar é de café. Porém, você vai utilizar o café solúvel. A gente vai também utilizar uma colher pequena do café solúvel. Iremos utilizar esta quantidade aqui, ó. Então, vamos colocar aqui também. Está aí. Agora, nós iremos precisar de água. Vocês vão utilizar 200 ml de água, tá? Então, serão 200 ml de água. Vamos colocar aqui. Agora, isto daqui, a gente vai bater muito bem no liquidificador. Então, depois que batemos no liquidificador, vai ficar deste jeito aqui. Antes, já me escreva aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço especial. Desta maneira, eu fico sabendo até onde os meus vídeos estão chegando. Agora, vocês vão trazer, tá? Um copo. Vão trazer uma peneira. E a gente vai peneirar toda esta solução. Agora, o que vocês vão precisar é de mel. Vamos pegar uma colher pequena de mel. Desse jeito aqui, ó. Vamos misturar muito bem. E aí, vamos misturar muito bem. E agora, a sua bebida está pronta. Você vai tomar esta bebida uma vez ao dia, sempre à noite. Uma hora antes de você ir para a cama. Uma hora antes de você ir dormir. Você vai ver que esta bebida vai revigorar a sua potência, seja a sua potência sexual, seja o seu ânimo, seja o seu apetite sexual. Isso aqui vai renovar todos os seus hormônios. Faça, tente. Eu tenho certeza que se der certo para você, é uma receita que você vai indicar para os seus amigos e para os seus familiares. A sua esposa, o seu marido, vai te agradecer eternamente pela volta da sua potência. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!